MÚSICA E vem o Sumarei no contra-ataque, João recebeu em profundidade no constato da zaga. Ele é veloz, pode pintar o gol, saiu o goleiro, ele correu, bateu, tá na rede! Gol do Sumarei! Camisa 8, João é uma meda-ferinha! Ele é veloz, entrou em profundidade no contato do piqueiro, não achou nada! O goleirão saiu pra fazer o abafo, ele deu um tapa com categoria! E agora tá um... Pro Sumarei pega, pega Kevin, que é sua lá dentro do gol! Ganha melhor pra ele, ninguém na área, caiu e é pênalti! Penalidade máxima pra equipe do Bentinho aqui em Sorocaba no campo de estrada! Gabriel contra Vitão! Vai autorizar o Vicente! Autorizado, correu, bateu e é gol! Gol do São Bento! Gabriel é o nome da ferinha! Goleiro de um lado, bola do outro com categoria chapado! Meia altura pega, pega! Vitão que é sua, o São Bento empata, tá tudo igual! Agora... Sumarei um! São Bento também um! No segundo palco, quem sobe de cabeça? Gol! Do Sumarei de novo ele! João é o nome da fera! Uma cobrança de escanteio muito bem batida lá na direita por ele! Vitor Hugo no segundo palco! A zaga chegou de cabeça! E antes de entrar o João tava lá pra conferir, ele só deu um totó nela! Pega, pega Kevin que é sua, Sumarei dois! São Bento um! Vem a equipe do Bentinho com ele! O glorioso Pedro cruzou na boca do gol! Ajeitou o chapéu, pode pintar o golaço pra fora! Quase, quase um golaço da equipe do São Bento aqui do Gabriel! Na jogada individual do Pedro Tava, ele infiltrou! Curtou o zagueiro, entrou pra dentro! Tocou pra trás, o Gabriel meteu uma chapeleta! E na hora do bate, ele não caprichou muito alto! E fim da primeira etapa! Não há tempo de mais nada! Zagueiro da equipe do Sumaré! E vem o Bentão de novo, o Gustavo cruzou na boca do gol! Sai o goleiro e afasta! E o contra-ataque taimado! Vem o Sumaré! Fez o break ali, o Gabriel mata os dois em cima dele! Chega com seriedade! 10 pra 10 ali! Chegou rasgando o 10 do São Bento! O Gabriel remessa o manual pra equipe do Sumaré! Não, na defensiva, Bissu! Miguel, parou Miguel! Não, trocou! João ajeitou o corpo, se bater é perigo! Preferiu do lado com o Matheus Gabriel! Invadiu a área, pode ser agora! Bateu, pega o goleiro! Sobrou! E tá na rede! Gol! Do Sumaré! Ibsen é o nome da fera! Camisa 18, não preciso fazer muita força, não preciso fazer quase nada! Ela procurou ele, olhou pra ele e falou Ibsen me chuta, me chuta, me chuta! E me põe no fundo do gol, tá lá! Agora Sumaré, 1, 2, 3, Bentinho, 1! Ibsen é o nome da ferinha! Carregando, ele rabiscou, fitou o primeiro, o segundo ele é veloz, o terceiro! Se pintar, pode ser de placa! Invadiu o quarto, cruzou na boca do gol! Pega o goleiro! Quase, quase um golaço do Sumaré, tá danado! O Matheus Gabriel tá querendo! Ele tá arisco, ele tá naquele dia! Otávio! Joga com o Henrique, muito bom zagueiro Henrique! Ó, protegeu, deixou ela sair! Ficou ali com o goleirão! Goleirão, Kevin! Abaixa nessa! Levi! Vai! Pissu, mata a volta do Sumaré! Um run na camisa 10! O Gabriel com experiência aí no final do jogo, segurando com qualidade! Afastou ali, Bento ficou com ela! Gabriel protegeu, foi pra lá, 3 em cima dele! Ele ficou demais! Chegou ali o Natan, tentou o giro, é falta em cima dele! Vamos Natan, vamos que tá acabando meu filho! Cobra rápido, rápido, rápido! Cadê, cadê, cadê? Ninguém apresenta! Ele agora toca, toca curtinho! Devolve nele, Bento tentou fazer o giro, 2 em cima dele! O Juizão não deu nada, falou que não foi nada! Não bate, rebate, a bola sobrou! Afastou a zaga, sobrou com o Bento! É uma briga danada no meio campo! Ele pede a falta, é falta pro São Bento! Vai todo mundo pra área, vai todo mundo pra área! Bento, tocou no Henrique, Henrique recebeu, coxa a esquerda nela, foi carregando! É aí, não é a dele, ele tocou, ainda conseguiu! Afastou a zaga de qualquer maneira, a bola sobra com Henrique, interceptou! Chegou o Lucas, tirou o perigo dali, não há tempo de mais nada! Final de jogo aqui em Sorocaba! Sumaré 3, São Bento 1 ao placar final! É, parabéns as duas equipes, é o futuro do futebol brasileiro! Paulista Campes, sub 13! Um jogão de bola! São Bento e Sumaré, Sumaré e São Bento! E é isso aí, Carlos André! Fui! 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 Tchau, tchau.